Eu sou o homem da lei, preciso me explicar Você nasceu pra mim, eu nasci pra te amar Agora eu te peço, meu bem, por favor Não deixe acabar assim O nosso amor Volta, Gabriela Volta, meu amor Vai, Gabriela Volta, meu amor Vai, Gabriela Vai, Gabriela Vê se você não dá, Gabriela gostosa Volta, volta, volta Para de ver sem teu amor Volta, volta Para de ver sem teu amor Volta, volta Para de ver sem teu amor Volta, volta, volta Eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Oh, meu Deus Por que acabou assim? Oh, meu Deus Falaram mal de mim pra você Mas sou o homem da lei, preciso me explicar Você nasceu pra mim, eu nasci pra te amar Agora eu te peço, meu bem, por favor Não deixe acabar assim O nosso amor Oh, volta, Gabriela Volta, meu amor Ai, Gabriela Ai, Gabriela Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, Gabriela Ai, Gabriela Ai, Gabriela Vê se você não dá, gostosa Para de ver sem teu amor Para de ver sem teu amor Para de ver sem teu amor Ai, Gabriela A vida é minha Mas o coração é seu O sorriso é meu Mas o motivo é você, Gabriela X-Boys O bonde da boca preta Volta, Gabriela